Música Olá, a partir de agosto as sessões plenárias e as reuniões de comissões parlamentares devem voltar a ser totalmente presenciais. O projeto de resolução é da mesa diretora e foi aprovado junto com a emenda 1. O sistema remoto que foi implementado durante a pandemia da Covid-19 poderá ser retomado em casos de emergência ou eventos excepcionais que impeçam a presença dos parlamentares. Mais informações você confere nos nossos telejornais ou no site da Câmara Municipal de Porto Alegre. Música Música